Música 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 Thank you very much, ladies and gentlemen. The man on the left is Ebros. The man on the right, Panipos, that's the man with the mustache. The man with the glasses who's gone. Necharios. This is TJ Bambos and my name is Costantinos. Nós esperamos que vocês tenham gostado do dia. Tem ainda mais música e dança que vem, então não vá em qualquer lugar. Muito obrigado.